Vamos seguindo aqui na nossa programação, chegou a hora de a gente receber o Matheus Espias, estrategista da Empiricus, chegando na nossa programação aqui da BMC News. Muito bom dia para você, Matheus, bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, sempre um privilégio poder contribuir com a BMC News. Obrigada. Matheus, queria entender um pouquinho da sua visão, falando aqui um pouco sobre essa percepção de risco em relação à Petrobras, que acabou piorando após essa decisão sobre os dividendos, porém o mercado ainda vê os ativos ali, vê o ativo em si, os dois ativos da Petrobras, como baratos. Está mantendo uma perspectiva ainda positiva. Queria entender um pouco da sua leitura. O mercado tende a priorizar narrativas diferentes, dependendo do contexto? Certamente. Eu entendo que o mercado estivesse muito ansioso para essa distribuição de dividendos extraordinários. Acontece que o governo, ao que tudo indica, interveio por meio do seu conselho de administração. E o que parece ser uma briga interna mesmo entre o presidente da estatal e o ministro de Minas e Energia. Ao que tudo indicava, a gente caminhava para pelo menos 50% desses dividendos que deveriam ser distribuídos. E nem isso foi, de fato, distribuído. Agora, o que o mercado interpreta são duas vertentes. Primeiro, que o projeto para os próximos anos de exploração de petróleo para o Brasil é muito interessante. E Petrobras é o cavalo para surfar isso sem sombra de dúvidas. Até 2030, a Petrobras deve ser uma das grandes do mundo. Já é uma gigante, mas deve estar em top 3 do mundo em produção de petróleo. Assim como o Brasil deve estar entre os top 5 de países mais produtores. Ou seja, a gente ainda tem muito potencial para ser explorado nos próximos anos. Existe, portanto, uma resiliência, sem falar do próprio preço da companhia, que está em níveis historicamente baratos de valuation. O problema é sempre a interferência, a inderência política. E tem uma segunda leitura aqui, é que mais cedo ou mais tarde, o governo vai ter que distribuir isso. Até mesmo porque é do interesse dele essa distribuição, porque ele corre em Brasília para fechar as contas. Tem uma competição ali entre a aula política e a aula econômica para fechar essas contas com o menor déficit possível frente ao que nós temos hoje. Então, é do interesse dele de, de fato, distribuir, mais cedo ou mais tarde, esses dividendos. É o que deve acontecer, por exemplo, na Assembleia de Abril, a outra deliberação. Em outras palavras, o mercado corrigiu, sem dúvidas, o que a empresa negociava, mas voltou para o patamar onde ela estava ali por volta de outubro, novembro. Ela fez um rally de lá para cá, mas voltou para aquele mesmo patamar. Agora, sem dúvida, ela carrega consigo um caráter sistêmico para o Brasil. Quando tem um mau humor, o Ibovespa, que é o nosso mensurador, acaba sendo poluído por conta do peso da companhia. É o que vem trazendo também um certo sentimento mais negativo para os ativos locais, já nessa corrida de fuga de capitais estrangeiros que a gente tem visto desde o começo do ano. O que vem trazendo também um pouco da sua leitura, né? Bom dia, vai Arsa, Vandique Silveira, que está chegando também na nossa programação aqui da BMC News. Vandique, que é economista, PhD em economia, nosso comentarista também. Muito bom dia para você, Vandique. Bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui de novo na BMC News. Obrigada, Vendique. Também queria, trouxe aqui você para a nossa conversa para entender um pouco também da sua leitura sobre essa percepção de risco em relação à Petrobras. Como dizia a Cazuza ali naquela frase, parece que a gente vê o futuro repetir o passado. E muitas vezes, a princípio, tem aí todo um grande alerta, um risco em relação a essa interferência, mas ainda assim parece que o mercado está tentando enxergar diferentes situações de diferentes contextos. Queria entender um pouco da sua análise também. Paula, a Petrobras quebrada, completamente invadida por piratas, completamente destruída, ela é uma excelente empresa. Ela, tocada de maneira profissional, de maneira idônea, ela é uma empresa excepcional. Então, a gente viu o que aconteceu durante os dois primeiros mandatos da Dilma, que foi onde explodiu o petrolão. Houve um saque sem que haja uma comparação histórica de uma empresa da representatividade e da importância da Petrobras. E mesmo assim, ela sobreviveu. Quando ela foi colocada em ordem, tocada por pessoas idôneas e pessoas que são, de fato, profissionais no mercado de óleo e gás, a empresa explodiu. Então, o que eu digo? O grande problema da Petrobras é a ingerência política, que gera falta ou desvio de foco. O foco da Petrobras deve ser no seu core business, que é o upstream, que é a prospecção e a produção de petróleo. E o resto deve ser feito por quem entende do assunto. Então, o grande problema hoje, e a razão que é refletida no preço dos ativos, é exatamente isso. Essa dispersão do foco e essa intenção por parte do governo, que controla a empresa, mas não é dono da empresa, de investir em atividades que a Petrobras desconhece e não deveria focar nisso, porque ela não é competente nisso. É mais fácil deixar outras organizações operarem esse mercado e, se houver uma oportunidade futura e fizer sentido, a gente faz uma fusão, uma aquisição, etc. Mas não é o foco da Petrobras. A Petrobras saiu de uma empresa esquecida há meros 10 anos atrás e hoje ela está entre as 5 maiores empresas de produção de petróleo. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e está entre os 10 maiores. E a perspectiva do Matheus é isso. Em 10 anos, a minha visão para a Petrobras é que ela esteja entre as 5 mesmo, as 3 maiores possivelmente, porque tem muito petróleo no Brasil e ela detém tecnologias muito importantes, muito avançadas na prospecção e na extração de óleo. Então, a gente tem que levar em conta as vantagens competitivas da empresa, que é baseado no core business. Como é que a gente faz isso? A gente tem foco. Essa história de fazer alternativas ao combustível fóssil é muito legal, só que até agora não foram provadas. A gente tem que focar em extração, a gente tem que focar em produção e exportação. É assim que o Brasil vai fazer o melhor uso desse grande ativo que a gente tem. Matheus, quero voltar contigo, até continuando aqui no tema, apesar dessa volatilidade, essa discussão que a gente está trazendo aqui, vendo acontecer nos últimos dias. Olhando ali um pouco mais, o investidor estrangeiro parece que ele está vendo isso mais como algo realmente pontual. O próprio mercado em si, mas o investidor também estrangeiro muito mais pontual, não alterando essa visão macro em relação ao ativo. Queria entender um pouco aí dessa sua análise, em relação a essa percepção de fato, considerando essas diferentes reações aí que a gente viu no mercado, principalmente quando se olha ali para o aumento do CAPEX, que foi anunciado. Qual seria também a sua visão em relação às estratégias de alocação de capital para a companhia? É isso que, de repente, está pesando mais até mesmo aí para essa visão muito mais pontual ali? Certamente. Eu concordo com o que o Vandique falou. Lembre-se, o governo corneta muito, ele fala muito, ele fazia isso antes, continua fazendo e continuará fazendo. Tem a questão da margem equatorial, por exemplo, que em um momento no ano passado, todo mundo falava, uma baita polêmica, ninguém mais fala, mas ele corre em paralelo e mais cedo ou mais tarde vai ser pauta de investimento da empresa também. E, na minha concepção, a gente tem ainda isso. Vai ter uma transição energética em 2050. Isso é verdade, isso pode acontecer, mas hoje, a gente olhando para os próximos 15, 20 anos, a Petrobras tem muito que trabalhar ainda com combustível fóssil, até mesmo porque, durante essa transição, a gente vai precisar ainda desses combustíveis. Então, existe sim um foco aqui que o mercado teme ser perdido, ou pelo menos diluído em detrimento de outras concepções, que a companhia, sim, deve focar, mas olhando pragmaticamente, ela tem muito o que oferecer para o mundo, em termos de óleo e gás também. Olhando para outra vertente do investidor estrangeiro, a gente tem observado essa fuga de capital, claro, foi aprofundada agora por conta de um nome muito pesado dentro do mercado brasileiro listado, propriamente dito, mas essa fuga já vem desde o começo do ano com um rali que tivemos dos treasuries americanos. Então, a gente observa que, por conta desses dados econômicos combustos ainda na economia americana, dados muitas vezes confusos entre si e que mostram ainda uma resiliência inflacionária maior, provocou esse rali dos treasuries que voltaram, inclusive, no juro de 10 anos por lá, para 4,3%. Tendo em vista que a gente finalizou o ano passado por volta de 3,8%. Isso provoca, claro, uma atração de capital muito forte para os Estados Unidos. Isso é um ponto. Claro, daí você vem de mercado emergente. O segundo ponto é que, de onde a gente está vendo crescimento e potenciais de crescimento, também vem dos Estados Unidos. A questão da tecnologia, a tese de inteligência artificial, que muitos comentam, também é um vetor de atração de capital. Então, se vai para comprar growth, se é para comprar crescimento, a gente olha para o mercado emergente procurando crescimento adicional frente a players desenvolvidos. Mas se o player desenvolvido dos Estados Unidos é quem oferece crescimento, tem, de Brasil, de Estados Unidos. Então, isso, claro, atrai o capital, tira o recurso do Brasil e o leva para os Estados Unidos. Isso deve se inverter? Isso pode se inverter? Sim, eu entendo que sim, isso pode se inverter eventualmente. Daí, os players de maior liquidez, os players maiores, mais robustos, voltam a ser o caminho de entrada. A exemplo de Petrobras, que está passando por esse momento de pressão, mas ao longo do ano, eventualmente com a volta do investidor estrangeiro, que deve acontecer a partir do momento que você começar a descer os juros nos Estados Unidos, por mais tarde que isso aconteça, por mais gradual que isso aconteça. A partir do momento que você voltar a ter o investidor estrangeiro e ele entrar por meio dessas blue chips, empresas mais líquidas, depois, no seu momento de desaguar, por outras empresas, daí você pode ter uma inversão dessa tendência. Mas o que a gente viu agora, principalmente, o que eu entendo, por mais que nós nos esforcemos para ajudar do ponto de vista doméstico, é mais uma saída de investidores estrangeiros do ponto de vista internacional. Ele observa isso, mas a narrativa do investidor estrangeiro, a gente até pode observar isso nas conversas que teve de Davos sobre o Brasil, de mercados emergentes. É um player atrativo, mas não tem comprado. Por que não tem comprado? Por conta desses fatores comparativamente mais atrativos em outros mercados mais interessantes. Até mesmo sem essa poluição de ruído político que nós tanto temos por aqui. Matheus Espes, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Queria aproveitar esse gancho que você citou com o movimento recente de Treasury, ainda bastante em elevação, com toda essa discussão a respeito de taxa de juros nos Estados Unidos. se corta no primeiro semestre, se corta no segundo semestre, ou já tem algumas especulações, se corta esse ano. O cenário para o Brasil tende a ficar um pouco mais pessimista, ou esses investidores continuando esse movimento de retirada no Brasil, deixando o mercado mais pesado por aqui ao longo desse 2024, até que a gente tenha algum tipo de clareamento nesse cenário? O até da sua pergunta é fundamental e central, porque provavelmente até que a gente consiga delinear melhor esse ciclo de flexibilização no mercado americano, nós teremos pressão sobre o mercado emergente, sobre o mercado brasileiro especificamente. Agora, a gente tem vetores muito positivos para o Brasil. A gente se esquece, o Brasil tem ao longo dos últimos três anos superado, estimativo de crescimento, o Brasil vem com uma balança comercial muito robusta, o Brasil tem ativos excelentes, estruturais, muito baratos, em termos de valuation mesmo. O Brasil está no meio de um ciclo de flexibilização de política monetária, ciclo este que deve começar também entre mercados desenvolvidos, que daí daria também mais margem para mais forte, eventualmente, do Banco Central do Brasil, e um segundo momento, até mesmo porque tem uma transição ali de presidência, talvez uma presidência mais expansionista, não sabemos ainda como será a conduta, nem sabemos quem será o próprio presidente do Banco Central, mas é uma discussão que teremos ainda este ano. Mas olhando pragmaticamente, é um ano que tenderia, considerando tudo exposto, a ser positivo para os ativos brasileiros. Então, o cenário de Brásio ainda é de otimismo com esses ativos, por mais que o começo do ano, assim como foi o começo do ano passado, vamos nos lembrar bem, e no final do ano a gente teve um ano positivo, ao longo do ano a gente deve ter algo positivo também. Agora, não será um caminho linear, teremos percalços, será um caminho com altos e baixos. É exemplo que tem acontecido agora. E até que a gente tenha uma melhor noção de para onde estamos caminhando, em termos de taxa de justos nos Estados Unidos, daí vai ser complicado, vai ser difícil mesmo, até mesmo porque a gente tem um debate aqui no Brasil para a semana que vem a ser observado dos comunicados da Super Quarta-feira. Então, semana que vem a gente vai ter Super Quarta-feira, decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, e essas decisões, mais do que a própria decisão em si, o comunicado vale mais. Tanto nos Estados Unidos, que não deve cortar taxa de juros, mas deveria, em tese, na coletiva do Jeremy Powell, presidente da Autoridade Monetária, mostrar como o FED tem sentido os últimos dados, especialmente agora, com esses dados de inflação recente que tivemos, tanto o consumidor como o produtor, tudo bem que o PCE é o mais importante para o FED, mas ele deve comentar um pouco na coletiva, observar isso em termos de comunicado do FED. E, para o Brasil, deve cortar 50 pontos, conforme contratado, inclusive, além de mês de março, tem mais uma reunião em mais que está contratado, e no For Guidance, mais 50 pontos, mas o For Guidance se cita em jogo no comunicado. O que é o For Guidance? A orientação futura, na tradução em livro, é justamente o que o BC está prometendo para as próximas reuniões, e ele vem prometendo cortes de mesma magnitude para as próximas reuniões. Isso, plural. Se ele tirar esse plural, significa que, não necessariamente que ele vai reduzir o ritmo de flexibilização em junho, mas que ele não vai contratar adicionalmente, porque ele não quer comprar esse risco. Ou seja, ele cortaria mais 50 pontos em maio e deixaria a porteira aberta, ou para mais 50 em junho, ou para a redução de ritmo de flexibilização já em junho, de 50 pontos para 25 pontos. Não acredito que ele vai parar o ciclo, mas ele deve delinear melhor. A partir do quê? A partir dos dados locais e internacionais, porque ele precisa também que comece a cortar juros para ele ter mais liberdade de corte de juros aqui, porque senão você começa a espremer o diferencial de juros entre os dois países. Isso sim é ruim, tanto para ativos de risco como para o câmbio que a gente tem visto. Esse rali no real, ele não é isolado do mundo, é por conta do fortalecimento do dólar no mundo também. Então tem esses vetores que a gente tem acompanhado. O ano deve ser, de maneira geral, positivo, considerando esse contexto de que a gente passou por um soluço inflacionário, um soluço que deve passar, e o processo de desinflação que a gente viu no ano passado vai continuar acontecendo, possibilitando cortes de juros nos Estados Unidos, começando em junho, e provavelmente mais dois cortes, portanto, totalizando três no ano, dois mais, um em dezembro, intercalando, como ele falou no último comunicado. Tudo bem que ele tenha alternado bastante seus comunicados, mas é o que ele tem sinalizado. E daí sim a gente poderia ter uma inversão desse ciclo mais negativo que a gente tem observado, podendo, aí sim, as coisas acontecem muito rápido, aquele negócio do Hemingway é gradualmente, daí de repente mesmo. Então, provavelmente, da mesma maneira que a gente teve três meses muito ruins entre agosto e outubro no ano passado, tem um rali no ano de dezembro, a gente pode ter em 2024 também. Matheus, a despeito de todo esse cenário, muito se falou que o Brasil acabava sendo uma das únicas, ou a única alternativa para o investidor estrangeiro, por conta de cenários específicos em vários países onde talvez a Bolsa não é muito desenvolvida, onde tem problema geopolítico, onde tem questão de desaceleração, enfim, tem uma série de países que acabam não tendo a atratividade do Brasil. Mas esses recentes eventos, e até mesmo alguns ruídos que aconteceram, e você muito bem comentou nas primeiras questões aqui, acabam não deixando o Brasil como essa única alternativa. Você tem essa percepção que talvez a gente esteja perdendo esse cenário de referência como alternativa de emergente por conta de questões internas mesmo e não necessariamente pelo cenário, que você muito bem falou. A gente está no ciclo de queda de juros, a gente está com uma economia, querendo ou não, crescente, com desemprego em baixa, enfim, uma série de fatores importantes ali, mas tem uma pitadinha de problema interno ali que acaba tirando o Brasil desse radar? Olha, tem aquela piada, que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. É bem possível, é bem possível que o Brasil possa perder esse barco. Não duvidaria, caso a gente não consiga casar bem. Ele vai perder 100%? Não, provavelmente não. Ele vai liderar esse ciclo positivo para mercados emergentes eventualmente, nesse tese, pelo menos, de reshoring, de regionalização das cadeias produtivas? Ele provavelmente não vai liderar. Ele vai passear junto com o resto. Ele deveria ser um beta bom para surfar esse tom mais positivo de regionalização das cadeias produtivas e etc. Agora, ele não necessariamente será o líder, acredito que nem o será, tem outros players que os mercados têm preferido. México está na fronteira dos Estados Unidos, Índia parece que está oferecendo muito mais para os investidores dos estrangeiros. Eu acredito que daí tem uma questão de preço também. Eles são caros, são ativos que já foram, bastante, já andaram, já é tão caro relativamente ao Brasil. Aí poderia vir um chorinho para o Brasil e daí a gente capitularia. Agora, a gente pode perder esse pouco que a gente já ganharia, entendeu? Tudo depende também de como a gente tem casado. Esse ano seria muito importante para o Brasil, por exemplo, em termos de evidência internacional a gente já conseguiu jogar um pouco de vinagre com essa história toda das comunicações concadas e equivocadas do próprio governo relacionado à faixa de gás, etc. Não que ele não se deva se posicionar em relação ao sul global, mas a maneira que foi feita foi equivocada, de certa forma, e daí que a repulsa do mundo desenvolvido, claro, o mundo desenvolvido se aliou a diferentes elos dessa nova dinâmica geopolítica que a gente tem observado que faz parte do nosso dia a dia. Então é muito ruim, sim, tudo o que tem acontecido em termos de comunicação e claro que afasta o investidor, ajuda essa ideia de afastar o investidor estrangeiro. Isso deve se manter com certeza ao longo do ano? Não, isso pode ser consertado, não é sem conserto, entretanto, torna a vida mais difícil. A gente podia navegar esse mar incerto que já está complicado por conta desse ralido dos treas, de maneira muito mais tranquila, muito mais suave, não é o caso, a gente escolher o caminho mais difícil, sendo que nós já tínhamos outra batalha para enfrentar que era a questão fiscal, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles aqui, que continua sendo um grande percalço e que vai continuar sendo ao longo deste ano, em especial o ano eleitoral de eleições municipais aqui no país. Ou seja, nesse contexto, sim, é possível que a gente perca o barco. Vai perder 100%? Não, não acredito que se perca 100%, não acredito que será o caso de liderar, mas a gente pode ficar um pouquinho para trás do que deveria ser. Essa eterna, o Brasil é o país que poderia ter sido. Matheus, eu quero chamar o Van Dijk também, gostaria de ouvir a opinião dele sobre esse tema, você compartilha dessa percepção de que talvez o Brasil perca mais uma oportunidade de estar ali entre os preferidos do mundo, Van Dijk. Filipe, eu concordo integralmente com a fala do Matheus e a minha preocupação desde as falas do presidente Lula na África, na reunião da União Africana sobre a atuação de Israel. Naquele momento ficou muito claro que o Brasil se distanciou do Ocidente. Aquele dia, aquela fala marca o Brasil deixando de ser visto como parte do Ocidente. Sempre houve uma dúvida se o Brasil era um país ocidental ou era um país mais alinhado aos não alinhados. O Brasil sempre se colocou como chefe ou representante morro dos desalinhados, mas sempre teve uma postura de alinhamento com democracia, com economias abertas, apesar de não ser uma economia muito aberta, mas com um pensamento liberal, um pensamento liberal do ponto de vista político, progressista, etc., associado com o mundo ocidental. Direitos humanos, todo esse tipo de coisa, direitos para as mulheres, no dia que o Lula falou que Israel atuava como promovia um holocausto similar ao que Hitler havia feito, esse dia foi o dia que a gente criou uma espécie de cunha entre o Brasil e o Ocidente. Aí a gente alia essa fala com as posições econômicas recentes sobre Petrobras. A falta de condenação por parte do governo de uma eleição totalmente arranjada na Venezuela e o alijamento de candidatos que poderiam ser eleitos com grande facilidade. A falta de posicionamento contra o que acontece na Nicarágua e esse alinhamento com diversas ditaduras do Oriente Médio. Então, esse contexto econômico e político fazem do Brasil um país arriscado. ainda que economicamente as coisas estejam indo bem no Brasil, a inflação está descendo, não está descendo como a gente esperava, a gente está parado nesse patamar de 4,5% e eu não acredito que vai ficar muito abaixo disso, em especial porque o governo está imprimindo muito dinheiro. Quer dizer, toda essa questão de fiscal e transferências de renda acendem essa luz amarela para o investidor internacional. Especialmente num contexto onde você tem o México e a Índia que oferecem um nível de pragmatismo que o Brasil não oferece. O Brasil não é pragmático. Então, quando a gente tem dúvida na cabeça do investidor, o investidor não faz, ele vende. Essa é uma das coisas que a gente se preocupa com o Brasil. Como o Matheus disse, eu não acho que a gente vai perder tudo porque o Brasil está barato. Mas o Brasil vai ser aquela pimenta malagueta na composição dos portfólios. Ele não vai ser o prato principal. Essa é a minha grande preocupação porque a gente nunca perde uma oportunidade, perder uma oportunidade. Essa seria uma das oportunidades de montar um cavalo selado e se posicionar como o segundo país das Américas. os Estados Unidos certamente é o primeiro, é o líder e a gente teria essa relação com os Estados Unidos. Mas ideologicamente, na mente do PT e do Lula, isso parece ser vassalagem aos Estados Unidos. E foi exatamente nesse pragmatismo que o México entrou. Ainda que o México seja um país com grandes problemas, tem o problema do narcotráfico, tudo aquilo, mas de alguma maneira a relação por ter uma grande fronteira, por ter partes do México que estão sob controle e atuam muito em ritmo com os Estados Unidos. Inclusive, o norte do México, a região de Monte Rei, etc., eles olham para o resto do México como uma bagunça, mais ou menos aquela relação do norte e sul da Itália. E se produz muito, é muito eficiente a produção nessa região e a formação da força de trabalho é muito boa. Então, isso faz com que o Brasil seja uma segunda opção, talvez até uma terceira opção. A Índia, extremamente pragmática, relação com os Estados Unidos superinteressante, superaberta, superobjetiva, com a Rússia, com a China, quer dizer, é um player, é um global player. O Moody tem se mostrado talvez o único grande estadista do mundo. E isso dá uma certeza de que não haverão nenhum tipo de marcha ré no meio do caminho como acontece no Brasil. Então, essa questão do risco político no Brasil associado com o risco fiscal que tem gerado muito problema e vai gerar problema, a gente tem o Brasil perdendo mais uma oportunidade. Maravilha, Vandique, obrigado pelos comentários, pelas considerações. Vamos fazer o seguinte, são 11 horas e 4 minutos. Eu quero trazer o Maurílio Goldner aqui para trazer um giro do mercado para a gente entender um pouco como que essas movimentações também podem estar afetando a nossa Bolsa nesse dia um pouco mais pessimista de Galá Maurílio. Vamos lá, Felipe. Bom, a gente começa pelos índices em Nova Iorque, a queda um pouquinho mais profunda neste momento, inclusive com o Nasdaq se aproximando de uma queda de 1% neste momento. No índice Ibovespa, a gente continua vendo um índice em queda, até está caindo um pouco mais em relação àquele nosso último giro, passando aqui no momento, estamos aproximando aqui o volume de negociações a 3 bilhões de reais, 127.222 pontos. Então, a Bolsa neste momento negativa. O dólar também em queda de 0,11% no momento. Eu destaco aqui neste momento em relação às Blue Chips, a virada da Petrobras de vez agora para o negativo. Os dois, o papel Petri 3 caindo 0,24. e o Petri 4 caindo 0,06%. A Vale continua naquele mesmo patamar de queda. Bradesco também está caindo 0,77, 0,32 nos dois papéis. Os papéis da B13, Itaúni e Banco também virando para o negativo. Só o Banco do Brasil sobe e sobe 0,60% neste momento. Vamos ver inclusive os outros bancos, Santander e Itaúsa, que não estão naquele bloco. A gente vê que o Santander com uma quieta de 0,14%. No papel Sambi 11, Itaúsa sobe no positivo. Itaúsa ITSA 4 subindo 0,37. E TSA 3 subindo 0,37%. Eu volto com vocês. Maravilha. Maurílio Goldner, obrigado pelo giro do mercado, trazendo de volta o Matheus Espias, estrategista da Empiricus aqui com a gente. Diante de todo esse cenário, Matheus, a pergunta que fica é a seguinte, a gente estava falando de investidor estrangeiro, mas focado obviamente nas blue chips que fazem essas empresas maiores terem um pouco mais de movimentação, seja para cima ou seja para baixo dependendo do fluxo, mas a gente vê uma série de empresas e setores sensíveis ao ciclo doméstico que estão fazendo trabalho, estão sensíveis obviamente a esse cenário de juros e inflação, talvez um cenário econômico aqui no Brasil um pouco mais interessante ou mais otimista possa até influenciar na percepção dos investidores em relação a elas. Você vê essas empresas ou esses setores, Matheus, como bola da vez se a gente pode dizer assim, já que algumas questões que a gente estava comentando anteriormente podem travar um pouco desse cenário para as blue chips para essas empresas mais líquidas e com mais apetite do investidor internacional, a gente pode ver empresas mais ligadas ao setor doméstico terem um desempenho um pouco mais interessante? Sem dúvida, elas estão associadas à questão da queda dos juros aqui, então a gente observa hoje um dia de dados fortes no Brasil lá fora, a gente observa que a curva de juros se comporta em alta, também respondendo ao próprio avanço dos trejos. Naturalmente, tudo aquilo que é mais sensível à taxa de juros listado em bolsa vai sofrer mais. Exemplo, exemplo, foi muito mencionado anteriormente, o setor de incorporação, o setor de construção civil, mais sensível à curva de juros. exemplo também das cíclicas domésticas. Agora, a partir do momento que este mecanismo se inverter, estas mesmas ações que tantos sofrem agora deveriam ser os grandes cavalos. Então, ano passado, a gente teve um bom ano de bovespa, depois, uma segunda pernada, a gente deveria ter um bom ciclo desaguando para esses nomes cíclicos domésticos, até mesmo, porque como você mencionou, existe aqui uma economia que com a queda dos juros também deveria ser marginalmente melhor, em termos de atividade mesmo. Agora, tem dois vetores importantes aqui, está certo? O primeiro deles está relacionado ao ciclo de queda de juros que eu mencionei. O segundo deles é algo que vinha acontecendo e que deveria deixar de acontecer, que é a atração de recursos pelos títulos isentos. O mecanismo que foi sendo realizado ao longo dos últimos anos secou a liquidez do mercado de tal forma que quando, por exemplo, investidores de varejo tinham oportunidade, ou nem de varejo, se a gente olhar para institucionais ou até a private bank, se você observar bem esse tipo de título, ele estava sugando. Quais são eles? CRIs, CRAS, L6, LCA, as que agora, com a nova restrição que foi feita, dessas reformas microeconômicas, inclusive, são muito importantes para esses desdobramentos. Vale a pena a gente prestar atenção na Secretaria do Marcos Pinto, de reformas econômicas, que está fazendo um trabalho de microeconomia muito importante nesse sentido. Mas é justamente essa mudança de entendimento desses títulos isentos que pode, num segundo momento, esses títulos que não podem ser mais rolados da mesma forma, fazer com que esse recurso que estava antes nesses títulos pudesse, não em 100%, mas pelo menos marginalmente para esses nomes. Daí é o investidor local que voltaria, propriamente dito, para esses nomes de menor capitalização de mercado, como você me mencionava. As small caps, elas não costumam engajar num primeiro momento, mas em um segundo momento, dá do chip deságua para elas. Isso é um ponto importante. E por falar justamente nesse ciclo de recursos que eu mencionei agora dos títulos, você tem a própria dinâmica do institucional, que está machucado e que veio sofrendo ao longo dos últimos anos resgates sucessivos, inclusive os grandes players, os players tradicionais que entendem mesmo de mercado, estão sofrendo muito com resgates. Isso secou, essa torneira secou, mas não voltou a ter dinheiro novo. Deveria ter também com o primeiro ponto que eu mencionei que é a queda dos juros. Você voltaria a ter marginalmente novos recursos para investir. E daí você tem, de fato, algo que poderia se assemelhar a honrar ali ao menos parcial com essa entrada de dinheiro novo. Tanto do investidor estrangeiro com a queda dos juros voltando ainda que parcialmente para o Brasil e também com o investidor doméstico agora. E são uma sequência de fatores que demandam tempo para maturar. A própria maturação da percepção de uma taxa de juros mais baixa, a própria rolagem desses títulos que eu mencionei que antes secavam o mercado e agora podem possibilitar a nova entrada de recursos. Isso demanda tempo, não é do dia para a noite. E daí, sim, gradualmente, a gente voltaria a ter, em termos de ativos, os múltiplos, os valuations mais condizentes com o histórico. Hoje, a gente negocia o Ibovespa, por exemplo, um desvio padrão abaixo da média histórica dos últimos 15, 20 anos. Escolha quanto tempo você quer voltar. Vai estar abaixo da média. Eu não estou nem falando de excepcionalismo brasileiro, porque como a gente mencionava mesmo, o próprio Van Dijk colocou muito bem aqui, não existe um excepcionalismo. Mas se você voltar à média, tradicional média, meiuca, que o Brasil adora jogar, se você voltar para a média, já seria interessante em termos de ganhos dos ativos de risco que ficaram muito para trás. É dessa maneira que eu enxergo. E daí, sim, você teria, por meio desse movimento, pelo menos, eles vão tornar-se mais robustos. Quem? Justamente, os cíclicos domésticos mais sensíveis a esse processo todo e as empresas de pequena capitalização de mercado. Obrigado por estar aqui com a gente, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação, ouvir seus comentários e suas análises. Uma ótima sexta, até uma próxima. Eu que agradeço, uma ótima sexta a todos. Valeu. Obrigado.